Bom dia, bom dia, povão de Itapoco. Nesse momento aqui em frente à loja Hugo Confecção, estou com ele, o servo de Deus, o homem que morreu para o mundo e nasceu para Jesus, irmão Giovanni. Bom dia, com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, somos gratos ao Senhor, por essa linda manhã que o Senhor nos concedeu. Deus abençoe a você pai, a você mãe, a você filho, e eu quero aqui dizer na manhã deste dia que é grande o amor que o seu Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira para cumprir-se na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que certa vez, uma mulher havia há 12 anos com um fluxo de sangue, sofrendo com um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que Jesus ia passando e grande era a multidão que seguia ao Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher havia 12 anos com um fluxo de sangue sofrendo, e a Bíblia diz que um dia ela ouviu a palavra de Jesus. Quando ela ouve eu falar de Jesus, creio eu que nasceu dentro dela a fé. A Bíblia diz que aquela mulher determinou no seu coração quando ela ouviu a palavra de Jesus. Então somente eu tocar na aula do Senhor, eu serei curada, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela mulher enfrentou a multidão, tocou na aula do Senhor, quando ela toca na aula de Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus para, para com ele e a multidão que o seguia. E Jesus pergunta, quem me tocou, louvado seja Deus. O discípulo olha para Jesus e diz, Senhor, a multidão é grande, tu pergunta, quem te tocou, Senhor? E Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a Bíblia diz que aquela mulher tremendo, e temendo disse, Jesus, foi eu que te toquei. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, grande é a tua fé, a tua fé te salvou. E logo destancou-se, aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, que há 12 anos aquela mulher sofria. Tudo é possível ao que crer. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aonde Jesus chega? Eu não me canso de falar que Jesus faz a diferença. A Bíblia diz que é grande o amor que eles têm para cada um de nós. Há 12 anos, amados, eu andava longe de Deus, distante de Deus, abiciado em bebida, em droga, em prostituição, forró, cachaça de copo cheio, serestas. Mas que um dia tive a oportunidade de receber um convite para ir à casa do Senhor. E eu quero te dizer, na manhã deste dia, foi o melhor convite que eu recebi na minha vida. Foi ir à casa do Senhor, naquela ocasião, quando o pastor perguntou, quem quer hoje aceitar o Senhor como muito o suficiente Senhor e Salvador da vossa vida? Naquela noite eu tive a oportunidade de reconciliar com o Senhor, de voltar-se para Deus. E para onde é a glória do Senhor Jesus? Até hoje, eu glorifico a Deus. Eu nunca pensei de ser crente, irmão. Eu não sei nem se não fosse Jesus, onde é que eu estaria. Porque a cachaça cai me mata, o mundão cai me mata. Pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui na manhã deste dia. Para te dizer que Jesus cura, liberta e salva. E que Jesus prepara a minha e a tua vida para subir para a eternidade. A Bíblia de 1 Lídeo Hebreus 12, 12. Apocalipse 12, 12. Alegrai vós, ó céus, e vós que neles habitai. Ai da terra, ai do mar, que o Satanás saiu daqui com grande ira sobre vós, sabendo que já tem pouco tempo. Jesus está voltando. Jesus quer preparar a minha e a tua vida para subir para a eternidade. A Bíblia de 1 Lídeo Isaías 45, 20. Nada sabem os que seguem em procissões, adorando a um Deus de madeira. Um Deus que não pode salvar. Ei, a minha e a tua salvação está em Cristo. Deus criou os céus e a terra e a sua plenitude e tudo dela há. E a minha você lhe fez para louvor da sua glória. Mas a minha você, ele não nos obriga a servirmos a ele. O apóstolo Paulo em Sua Ficha escreve dizendo, Combatei o bom combate, guardei a fé, espero eu a coroa, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. Não tão somente a mim, todos que amam e esperam a vinda do Senhor. Sabe qual é o dia de esperar por Jesus? É hoje. Porque o dia do amanhã pertence a Deus. Olha o amanhã, Apocalipse 20 e 15. E aqueles que não foram achados, o nome do livro da vida, serão lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. A palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino do céu. Tudo é possível ao que crer. Jesus te ama. Jesus quer perdoar o mesmo dos teus pecados, quer ver meu nome e teu nome no meio da vida. Porque eu e você somos importantes para Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe, o maior que eu abençoe aqui em Tampena, que Jesus te ama e tem muita gente que te ama também, meu irmão. Você nasceu para ser vencedor. Um abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, irmão Giovanni. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Graças a Deus. Deus amado, Deus abençoe, saúde e paz a todos. Mão Giovanni, valeu o trabalho aí, Gil, Mão Giovanni.